para tratar sobre problemática do transporte escolar do município de Petrolândia. Eu convido para fazer parte da mesa o secretário-executivo da Prefeitura, José Alberto Cruz. Fazer parte da mesa o doutor William de Carvalho. Contamos com a presença dos vereadores Fabiano Jacques Marques, Carlos Alberto Araújo Corrêa, Juarez Patriota de Souza, Rogério Gomes de Sá, Raimundo Paulo Lacerda, Maria do Socorro Santos de Souza, Silvio Rogério, Eudes Fonseca, João Vicente da Silva Filho. Nesse momento eu convido também representante do Grêmio Estudantil, Maria Jayane, para fazer o uso da palavra aqui e fazer os relatos do que ora passa o transporte escolar na região, na zona rural do nosso município, tanto o ano passado, na questão da problemática que houve o ano passado com os transportes escolares, como agora também pode ser estendido esse assunto para agora. Que o assunto seja transporte escolar do município de Petrolândia, somente o assunto transporte escolar. Boa noite. Dois episódios nos impulsionaram como Grêmio representante da escola de comandantes a buscar respostas às questões que viviam a rondar a cabeça dos alunos. A primeira foi quando o ônibus que vinha do Limão Bravo chegou à escola fumaçando com a roda superaquecida. E a segunda situação foi quando os alunos desse mesmo ônibus, do horário da tarde, foram despejados do ônibus, sendo obrigados a fazer o percurso até suas agrovilhas a pé. Em busca de esclarecimento, informação e resolução para os problemas que vinham acontecendo, repassamos nossos apelos ao blog Gota d'Água e o mesmo fez uma entrevista com o senhor José Alberto Pinguim. Foi muito produtivo acompanhar todas as entrevistas e depoimento do mesmo, pois nelas podemos conferir o seu grau de irresponsabilidade e incompetência. Lamentamos, mas precisamos impor nossa indignação. Ficamos inconformados com as palavras de baixo calão e as graves denúncias difamatórias repletas de preconceito que nos foi feita. Notamos que não havia nenhum interesse no que se dizia aos nossos apelos. Em toda entrevista, o entrevistado se mostrou com respostas vagas e empobrecidas de um bom vocabulário. Em alguns momentos foi irônico e a falta de respeito com os estudantes agrovilenses prevaleceu. Boa noite a todos, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhor Fabiano. Olha, na questão que ela falou ali sobre a roda superaquecida, isso pode acontecer com qualquer um veículo, seja ele transporte escolar, seja ele de carga, qualquer um pode acontecer sob a crescimento. Isso não quer dizer que o carro seja velho ou novo, ele pode aquecer. Depende da estrada ou outra peça do sistema de freio que possa correr e sob aquecer. E no outro ponto que ela falou do aluno descer da estrada, eu não sei o que aconteceu, porque eu não estava lá. Me passaram três versões. Uma que houve uma briga dentro do ônibus. Outra que estavam zoando. Outra que o motorista parou o carro. Eu não sei dizer qual é a correta e qual é a errada. Só sei que o que aconteceu ano passado, esse ano, a gente não vai ter como acontecer. Porque o que acontecer da casa do aluno para a escola, o que acontecer entre motorista e estudante, foi acordado na reunião com Dilma, que será feito o seguinte, o aluno que sofreu alguma coisa sobre o motorista, deve dizer alguma coisa sobre o motorista, ele simplesmente vai chegar na escola que ele estuda e passar para a diretora por escrito e assinar a ocorrência. Tanto o aluno quanto o motorista. Se for de casa, da escola para casa, no outro dia quando ele chegar, ele vai passar para a diretora o ocorrido. Isso foi acertado para este ano de 2016. Bom, nesse momento eu vou facultar a palavra para que os vereadores comecem a fazer suas indagações ao senhor José Alberto e formule suas perguntas, tire suas dúvidas. Aqui a gente está aberto, essa sessão hoje era para tirar todas as dúvidas e chegar a uma conclusão final aí, no sentido de que tenha uma solução para essa problemática. Então, vão haver réplicas, tréplicas, mas que seja resolvida e seja tirada alguma conclusão disso aqui. Então, eu faculto a palavra, vereador João Centro, quer fazer alguma pergunta? Vereador Eudes, vereador Silvio, com a palavra. Boa noite a todos. Sendo prático, José Alberto, fico feliz quando o senhor já relata que houve esse entendimento no que trata a questão de oficializar os ocorridos no movimento, no percurso de casa para a escola, da escola para casa. Eu acho que faltava isso, sim. As coisas estavam soltas. Então, essa atitude, não sei de onde partiu, mas foi uma atitude feliz e que eu acho que tem que ser assim. A juventude, ela por tudo, tem já, é natural de saber o tamanho da ansiedade, da inexperiência. E eu acho que por falta de orientação, pode acontecer coisas não desejadas. Mas se parte já de um regime orientado, de um controle, afinal de contas, trata-se de educação. Então, essa disciplina, ela tem que estar dentro dos ônibus. Mas uma coisa, José Alberto, que me deixou muito preocupado, onde eu ouvi algo relacionado à questão da droga. Aí eu quero saber do senhor, que droga? É droga lícita, ilícita? Gostaria que o senhor me tirasse essa dúvida. Silvio, é o seguinte, quando eu falei, quando eu dei aquela entrevista, foi pedir, não foi para gerar uma polêmica, e sim pedir apoio à sociedade. Porque eu sou secretário-executivo, eu estudo no departamento de transporte. Foi uma forma de eu pedir ajuda. Porque o que aconteceu, como a minha falou, do ano passado, não é que eu queira continuar com o problema. Foi uma forma de eu me expressar, a forma que eu fiz foi expressar errado. Eu peço desculpa a todos aqui. Foi uma forma que eu queria dar entrevista, apalertar a sociedade. Porque a droga que eu falei não era ilícita, não. É lícita, álcool. Por quê? Hoje o aluno, você não pode, nenhuma autoridade pode fiscalizar a bolsa do aluno. Nem o professor, nem nada. Só o pai ou o conselho tutelar acompanhado por policiais. Mas isso, não é obrigado a fazer isso. A gente pode, a sociedade, ver o que está acontecendo, foi uma forma de eu alertar. Porque não adianta eu colocar um ônibus, um aluno vir, usar álcool, que eu me pensei errado na entrevista, e acontecer alguma coisa dentro do ônibus. Pode ser, no percurso de casa, ele pode sofrer um acidente dentro do ônibus, na freada da busca, ou outra coisa qualquer. Algum desentendimento, que hoje ninguém sabe o que pode acontecer. Então, foi isso. Foi uma forma de pedir ajuda. Não foi para gerar polêmica. Foi uma forma de ajuda no setor completo. Porque não adianta eu querer fazer, ser o chefe de transporte, não poder fiscalizar. Tem que ter fiscal. Os fiscais de hoje, é os pais, os alunos, são os fiscais do transporte escolar. E isso foi dito por Dilma, na reunião, na semana atrasada, lá no incomandante. Os fiscais do transporte escolar, é os pais e os alunos. Eu não tenho como fiscalizar trinta e tantos, trinta e tantos transportes escolar. Foi isso que eu queria fazer. Foi uma forma de eu pedir ajuda. Não foi para gerar polêmica. Muito obrigado. Vereador Rogério Novaes. Boa noite a todos e a todas. Saudar a mesa, em nome do presidente Fabiano Jacques Marques, meu amigo Carlinho, Juarez, Patriota, José Alberto, Pinguim, vereador João Vicente, vereador doutor Eudes, vereador Silvio, minha amiga dona Santa e vereador Noca. Saudar meu amigo e doutor William Júnior. E quero saudar toda essa plateia aqui presente. Em nome da dona Jayane, que veio aqui se expressar de uma forma tranquila, calma e mostrando a indignação daquele povo que quase perderam o ano letivo por falta de transporte. Ano passado, vim. Fico triste quando a pergunta do vereador Silvio diz que essa droga era ilícita ou lícita. O que é droga lícita e ilícita? Porque quando a gente fala droga lícita, aí álcool ilícita, aí se chama tráfico. E o senhor falou tráfico de droga e uso de droga na sua entrevista. Então não adianta a gente vir aqui tapar o sol com a peneira e dizer que aqui tem burro. Aqui tem pessoas competentes para saber ler uma matéria e saber o que você quis dizer naquele momento. Não estou aqui para dizer que o senhor não se arrependeu do que disse, que no momento das perguntas que o fizeram, lhe envolveram com uma situação que não queria dizer o que disse, está certo? Agora, vim aqui dizer que era álcool naquele momento que o senhor estava falando, que o senhor estava falando. Espera aí, vamos tratar a coisa aqui hoje mais séria. Hoje é um momento sério, é um momento da gente decidir, da gente fazer uma explanação do que realmente está acontecendo no transporte escolar, principalmente na zona rural. Quando se diz que está resolvido, eu ainda não posso dizer, se lembra que a reunião eu estive presente e já lhe fiz o primeiro comunicado que já está começando a acontecer os problemas de onda do quebrar em meio de estrada. E começou agora, não tem o quê? Duas semanas, uma semana de aula. Então eu fico triste quando o senhor fala que naquele momento quis dizer que era álcool. Em um momento o senhor não disse assim não. O senhor disse que estava sendo utilizado como tráfico e uso de droga. As suas palavras foram essas. Agora, se era uso de cachaça, a palavra que a gente usava era uso de cana. E a gente não usou aquela palavra não. Eu tenho certeza, eu lhe conheço, não é de hoje, é de muito tempo. E fico triste quando se responde uma pergunta dessa forma. Mas a gente veio aqui para trabalhar e fazer a coisa séria. Eu gostaria de saber do senhor, então, qual foi as medidas tomadas para esse ano, já que o ano já se foi, o ano passado que foi o problema mais sério, e nessas drogas, se foi feito algum tipo de denúncia, se foi feito algum levantamento pela polícia, se foi feito algo pela empresa. Então, é isso que eu quero lhe perguntar e saber qual é a resposta. E, antes de tudo, eu quero saber do senhor o seguinte. O senhor, já que o senhor está dizendo que a palavra que usou não foi essa, então o senhor não afirma que tudo isso aqui foi o senhor que disse, ou o senhor confirma que foi o senhor que relatou essa situação? Essa é a minha primeira pergunta. Rogério, é o seguinte. Como eu disse aqui, eu repito, foi uma forma de pedir ajuda. A pessoa que fez a entrevista, eu tinha ele como uma pessoa que ia usar o bom senso para ajudar o que eu estava falando, não para gerar uma polêmica, como eu pedia disso aqui no início. Foi isso que eu quis dizer. Eu não quero prejudicar ninguém, não quero arrumar polêmica. Eu simplesmente quero dizer o seguinte. Foi uma forma de eu pedir ajuda. Agora, como eu disse, eu me espessei mal, não foi para gerar polêmica, Rogério. Eu conheço você, não é da agora. Há muito tempo nós vivemos juntos. E eu acho que você deve entender que minha conduta não foi gerar polêmica. E sim, na droga, eu referia a... Eu não sei o que é lícita nem lícita. Para mim, é droga, é fumar, pode ser cocaína, pode ser álcool, porque eu uso álcool, você sabe. Eu não sei como é esse negócio, se é lícita ou ilícita. E também gostaria de saber, lícita é o quê? Álcool? Sim, sim. Álcool seria uma droga lícita. Pronto. Foi isso que eu queria dizer. Não era essa coisa de... E você fez a pergunta aí, dizendo o quê? É porque eu, o transporte, o que está acontecendo, o que aconteceu o ano passado, eu não quero que aconteça esse ano. Por isso, naquela reunião, Dilma pediu ajuda dos pais e dos alunos, da comunidade, para poder resolver os problemas. Que não é só lá. Foi uma forma que ela pediu isso aqui. Mas quando o senhor fala de problema, qual é o problema que o senhor quer dizer que os pais e alunos podem ajudar? Porque, na reunião, eu perguntei várias vezes e ninguém me respondeu. Então, vou aproveitar o momento e lhe perguntar novamente. Qual foi a empresa de ônibus que disse que não queria assumir o transporte lá, porque os alunos eram vândalos? É o seguinte, não é empresa. A gente não tem como locar ônibus. Ninguém quer trabalhar no transporte escolar hoje. Porque as empresas, o recurso que vem do governo federal, eu acho que os senhores sabem, o que é pago é por aluno, um valor que eu não sei qual é, e as empresas de ônibus, os donos de ônibus, eles preferem alugar a firmas que pagam melhor. É isso que eu quis dizer. A gente não está encontrando o transporte escolar, ônibus para alocar. Não é que não tenha. É porque a gente não está encontrando ônibus para alocar. Porque os transportes não querem rodar, os donos. Eu queria, aproveitando a carona aqui, eu queria perguntar, já que falado do assunto, sobre ninguém querer participar da licitação, eu perguntava aqui, eu queria perguntar ao Zé Alberto, se ele tem como trazer os editais para a licitação do transporte 2014, 2015, bem como o termo onde deu deserto, onde ninguém quis, ou se alguma empresa quis ou não. Porque se ninguém quis, pode se dar deserto, fazer um deserto, fazer o contrato direto. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, Fabiano, não é a empresa, que a gente tem a empresa Rocha Sena, que é a chefe do transporte escolar, que ganhou a concorrência em 2014, que, por sinal, no final do ano passado, a gente enviou para esta casa toda a documentação referente a 2015, a gente enviou tudo, documentação de motorista, de carro, as vistorias todas, a gente enviou. É a empresa achar transporte para alocar, subelocar para o transporte escolar, que os donos não querem rodar. Foi isso que eu quis dizer. Mas isso aí, uma empresa que ela ganhou a licitação, não teria uma cláusula, onde ela tinha que se responsabilizar, ela teria que ter uma frota mínima dela mesma, não sair terceirizando os contratos. Se a empresa, ela tem um porte, ela tem uma frota mínima, ela não vai ter esse problema, porque ela já sabia dos problemas que iam enfrentar. Então, ela teria que ter essa frota mínima. Foi observado essa questão? Olha, eu não sei dizer isso, Fabiano, porque quando eu assumi o ano passado, eu já assumi o transporte, já licitado. Eu só fiz fazer o acompanhamento. Este ano, a empresa tem sete ônibus locados, já no Icomandante. Um vai segunda-feira e o outro está chegando segunda-feira. Lá já tem cinco e tem mais dois para chegar. São sete ônibus no Icomandante. Certo. Continue, vereador. Eu vou continuar fazendo a mesma pergunta que fiz, ainda não tive a resposta, Dilma. O senhor afirma que falou tudo isso aqui? Afirmo, senhor Rogério, mas é como eu disse, eu falei uma coisa que eu estava com ele, dando a entrevista, não para gerar uma polêmica, e sim pedindo ajuda. Não para fazer, da forma que ele colocou. Porque se eu for fazer uma entrevista para um outro blogueiro, ele não vai colocar isso. Se eu fiz isso, foi porque eu pedi ajuda. E como eu estou dizendo agora com você, estou aqui. Eu quero ajuda de todo mundo e de toda a sociedade. Não é para criar polêmica. É uma forma de ajuda. Para a gente fazer o transporte escolar, andar melhor, não piorar. Isso mais me entretesta ainda com essa resposta, Pinguim. Porque hoje você mora na cidade, mas você já morou ali. Você sabe a dificuldade que é dos pais e alunos para botar um aluno na escola. E uma forma de pedir ajuda, for degredir a imagem das pessoas, como foi degredida a imagem, chamar de vândalo, chamar de traficante. E pessoas que você conhece muito bem, pessoas que são seus parentes. Tem aluno lá, parente seu. E passar por uma situação dessa, Pinguim, eu venho para aqui, para essa tribuna, mais de três anos. E uma coisa que eu sou taxado por onde ando, muitas vezes, e até no município, mais ainda, pelo próprio prefeito, que é o vereador das agrovilas, não é o vereador de Petrolândia. Eu sou vereador de Petrolândia. Mas sou taxado como vereadorzinho da agrovila. Mas me orgulho desse taxamento. Porque sou. Fui eleito com mais de 70% da minha votação saindo de lá de dentro, daquele projeto. Tenho orgulho. Moro lá. Meus filhos estudam em escola pública, apesar de toda a necessidade que está passando. Não tenho filho em escola particular. E tenho, se for para votar, eu tenho condições. Mas eu estou lá com eles, lá dentro da escola pública. Está certo? Mas vejo, hoje, fico mais triste ainda, saber que você, saiu de lá, daquela região, conhecer as dificuldades, saber da situação. Aí hoje diz, diz, tudo o que disse aqui. Você está dizendo tudo, desmentindo tudo o que está aqui. É por isso que eu estou insistindo em perguntar se realmente essa entrevista aqui é a sua. Porque não falou em tráfico, falou em álcool, não falou em vândalo. A empresa não está indo para lá, não é por causa de vandalismo mais. E lá na reunião foi o que eu ouvi. E na entrevista foi o que eu ouvi e o que eu li. Está certo? Então a gente fica triste em ouvir. A gente vem para cá para fazer uma situação, para se resolver e mostrar que errou. E que pode sim, pode consertar e tenho certeza que irá consertar. Não é possível. Mas isso me entristece em ver pessoas de lá, da minha região, ser taxadas da forma que foi taxada. Então, eu esperava de Vossa Excelência uma atitude diferente. De chegar aqui e dizer que fez, que taxou, mas que está arrependido e que vai mudar de opinião e que vai fazer a coisa acontecer esse ano, diferente do que eu estou ouvindo. Que não fez, que não deixou, mas está aqui, está escrito. Foi você que disse. Eu estou lhe perguntando se você está confirmando. Rogério, eu torno a dizer, foi uma entrevista aonde eu, foi uma forma de pedir ajuda. Agora, para algumas pessoas que foram na minha sala pedir, dar os parabéns por eu ter citar esse problema, porque eles achavam que não estava acontecendo nada. Mas, me deram os parabéns por eu ter exposto isso. Eu torno a dizer, eu falei, expressei mal, não nego. Agora, se não fosse da forma que Daniel colocou, eu acho que não teria gerado nem uma polêmica, outra coisa. Mas, torno a dizer, os ônibus, este ano, vamos melhorar o mudido da medida que for coisado. Como você falou aí, o ano passado, as aulas começaram tardias, devido. Greve do Estado, greve do município, primeiro foi o município, começou tarde, depois entrou a greve. E para eu montar um transporte escolar, rota por rota, quilômetro por quilômetro, eu tenho que ter o contativo de aluno para poder montar uma rota. Porque se eu não tiver a contativa de aluno, pior. E esse ano, como você falou, o problema foi que o ano passado, no mês de outubro, foi novembro, no início de novembro, o prefeito devolveu o transporte do Estado para o Estado. E quando foi, no dia do meu aniversário, o secretário de educação do Estado de Pernambuco ligou para o Lourival pedindo ajuda. Foi o presente que eu ganhei, foi montar o transporte escolar este ano. Que até hoje, terminei para entrar na licitação. Não é nem licitação, é prorrogação aditivo. Aditivo de prorrogação. Por quê? Porque foi feito em 2014 e as mesmas rotas que foram licitadas, eu vou usar a menos do que foi exigido. Então, eu não posso fazer outra licitação. Está dentro do processo licitatório. De 31 rotas que foram licitadas, eu vou usar 28 rotas com menos quilometrais e menos valor. Mas quais foram as medidas tomadas para que isso não aconteça novamente e que o senhor não peça ajuda da forma que pediu? Como assim? As autoridades, qual foi a autoridade que o senhor chegou e relatou que estava sendo utilizado daquela forma que os ônibus estavam sendo depredados, estavam sendo feitas a situação? Os ônibus depredados, eu tenho a prova no transporte, tenho várias cadeiras e os ônibus que estão até ali no transporte escolar, quem quiser pode olhar, está lá parado na frente, você mesmo foi um dos que veio reivindicar para tirar os ônibus dali. Justamente, aqueles ônibus estão quebrados. É, se você entrar dentro dele, vai encontrar cadeiras quebradas, vidros quebrados e cadeiras quem quebra e rasgada. Não é eu, nem você, nem o motorista, que eu acho que não, mas alguma coisa que acontece dentro do trajeto. Mas as autoridades sobre a situação de que seja álcool, que seja droga, foi tomada essa... Não, isso é, como se diz, nenhum, nem eu, nem qualquer autoridade pode entrar num ônibus, parar um ônibus para ver alguma coisa de droga. Para poder ter que fazer isso é a polícia com o conselho tutelar. Agora, isso tem que ser feito alguma coisa, alguma denúncia. mas eu não quero partir para isso. Eu quero simplesmente a consciência, a ajuda do Grêmio Estudantil que faça um movimento, uma coisa para zelar do que é o transporte escolar. Porque se você quebrar hoje um transporte, uma cadeira, vai fazer falta amanhã para outra pessoa. Pois é, com todo esse problema, o senhor falou agora no Grêmio Estudantil, quantas reuniões foram feitas antes dessa entrevista com o Grêmio para tratar dessa situação com o senhor? Nenhuma foi me... nem me convidaram. Pois é, mas seria uma forma, Pinguim, de realmente pedir ajuda quando se formou o Grêmio, aí sim era uma forma de pedir ajuda sem degredir a imagem. O que mais me entristece, retorno aqui dizer, foi a forma que foi dita que lá só existe vândalos e que o transporte era utilizado como traço de drogas, influência de drogas naquela situação que você disse aqui. Que até a pergunta, foi os alunos ou eram os alunos que o senhor quis dizer que utilizava disso ou eram os motoristas? que também não ficou explicado. Eram os alunos ou os motoristas que faziam uso desse torpecente? Não, foi o seguinte, é que o transporte é usado no aluno. O aluno foi... um motorista descobriu que o aluno não estava indo passar de aula. Ele foi na escola, pediu à escola a matrícula desse aluno, a diretora passou e foi constatado que ele tinha mais de 100 faltas no período do ano. Não, isso eu não posso responder. Não, não, não. Não, não fui lá. Isso eu posso provar. Eu não, eu só... Foi o que a gente descobriu. Que estava sendo feito o quê? Algum uso para o transporte para alguma coisa. Eu não sei o que era. Foi isso que eu quis dizer. Porque quem pode verificar a frequência do aluno é o pai. Ou você, uma autoridade, ir na escola e pedir a frequência do aluno. Foi isso que a gente descobriu. Um aluno com 100 e tantas faltas... Eu vou mais longe um pouquinho. Pinguim, Fabiano lhe fez uma pergunta, eu fiz também lá no dia da reunião, a mesma pergunta, e você acabou de responder aí dizendo que não sabe o valor que é pago aos ônibus, que não sabe da situação do acordo com o Estado. Você disse que não tem esses valores em mão, né? Não. Rogério, eu vou licitar, eu fiz a planilha completa de todos os roteiros. Eu vou fazer a licitação num valor X. Agora, se eu vou gastar isso, eu não posso dizer. Só que eu não posso gastar mais. Menos eu posso. Agora, eu digo convênio, o convênio que foi assinado, você não sabe os valores, né? Eu não sei. Isso aí não vem pra mim. Vai pro sistema financeiro. Não é pra mim. Porque quem faz o pagamento não é ele. Quem faz é o financeiro. Eu só faço fazer os inteiros. O senhor como chefe do transporte deveria estar pelo menos sabendo dentro da situação dessa e principalmente pra vir pra cá pra dar uma resposta. Não, eu não tenho. Rogério, estou falando em número financeiro. Então, pelo meu conhecimento, o governo federal, FNDE, ele repassou pra prefeitura de Petrolânia no ano de 2015, R$ 233 mil. Isso dá uma média de R$ 25 mil por mês. Porque o governo federal ele só repassa esses valores de março a novembro durante nove meses. Então, eu sempre verifico os repassos que vêm do governo federal pra o município e tá confirmado lá R$ 233 mil durante o ano de 2015 para o transporte escolar. Esse ano, ainda a prefeitura não recebeu porque deve receber no final do mês. Porque começa a partir do mês de março. Obrigado, amigo. Eu fiz uma pergunta há pouco a Zé Alberto e ele... Eu posso até chamar de pinguim aqui que a gente... Todo mundo é conhecido como pinguim mesmo. é... Vê, pinguim. Eu perguntei sobre se a licitação sobre por que as empresas diziam que não queriam e se foi feita licitação. Observei aqui que você falou que talvez fosse... tivesse sido feito um aditivo contratual pra mesma empresa que ganhou a licitação 2015 que continuasse 2016. 2014 a empresa ganhou. 2014 então 2015 e agora vai fazer outro... Outra que tem um... Eu não sei isso aí eu não sei lhe responder quanto tempo vale uma licitação. De fato a gente ficou um pouco frustrado aqui porque você não trouxe nenhuma informação que elucidasse pra gente aqui. Mas o que a gente observa minhas senhoras e meus senhores é que é como se a empresa fizesse um ótimo trabalho seria uma empresa ISO 9002 de qualidade e que 2014 fez um trabalho bom 2015 ótimo 2016 vai fazer um trabalho melhor ainda né porém verificamos que os problemas são o mesmo não se verificou se a empresa tem realmente um aporte tem veículos para não precisar terceirizar o transporte né não foi observado isso eu acho que é como o secretário falou aqui infelizmente a gente não vai ter essa resposta vamos mais pra frente no final da reunião vamos ver como é que a gente faz pra operacionalizar essa resposta porque ora se tem um problema por que não faz outra licitação com outra e convida outras empresas para participarem e com uma exigência legal de dizer que a empresa que participar ela tem que ter pelo menos 30 ondos disponíveis 20 ondos sei lá o que pra que não precise terceirizar o serviço então vejam só minhas senhoras e meus senhores eu faço a pergunta o responsável é você sobre o transporte escolar correto? correto sim ou não? sim eu faço a pergunta diante do que foi respondido aqui você se acha com a competência para exercer essa função? sim ok estou satisfeito falando aqui sobre a licitação como foi dito no início eu disse que este ano o ano passado o prefeito devolveu o transporte para o estado e este ano a gente assumiu de novo teve o atraso sim o problema é que a empresa colocou sete veículos na escola comandante para transportar os alunos de lá os daqui a gente não tem problema a gente está tendo o ano suficiente o problema é lá que a empresa não achou para alocar em tempo hábil aqui subcontratar o que eu quis dizer foi o seguinte que não quis não achou ônibus para subcontratar aqui para ir para o comandante que foi a única escola que começou tardia e o São Francisco só fica difícil entrar nesse assunto Fabiano justamente por não ter números em mãos dos valores dos contratos então fica difícil porque para mim afirmar aqui que não tem empresa que não tem ônibus da forma que está sendo afirmado que não queira fazer aquela linha porque antes é porque era vando hoje é porque não tem empresa não tem pessoas que queiram alocar a realidade do não querer alocar são as pessoas escolhidas as pessoas escolhidas a dedo no município não querem alocar pelo valor que hoje está sendo pago que eu não sei quanto ainda aí sim como até dificuldade de arrumar motorista teve agora recentemente você sabe que teve uma dificuldade foi chamada pessoas que não quiseram nem ir para o cargo mas não foi por causa dos alunos não foi pelo pagamento que está sendo feito que estão pagando a motorista essa empresa aí que eu não quero entrar ainda em mérito que eu não tenho valores em mão mas estão pagando aos motoristas situações que o cara é melhor vir trabalhar de gari ou ir para a roça ganhar diária de 40 reais por dia é para um profissional onde carrega seres humanos alunos crianças adolescentes onde tem que ter essa preocupação onde já diz que tem bagunça que tem baderna antes não tinha porque os professores faziam parte de andar dentro desses ondos e hoje não fazem mais não podem utilizar o transporte público antes podia hoje não pode quando se toca nesse assunto aqui eu vou logo dizer antes antecipar para os outros não dizer não, mas é por causa de uma lei federal mas a lei federal não foi feita ano passado não ela já vem de 88 se eu não me engano aí existe a outra lei que é a lei do bom senso como em vários outros municípios porém aqui não existe bom senso é o que não existe nesse governo o que existe é do botar de guela abaixo é de xingar de nos prezar as pessoas principalmente da zona rural porque não existe fiscalização a altura se joga transporte de má qualidade quero deixar aqui dito que eu disse a você vou dizer novamente já tem ônibus dando problema e tenho certeza que aquilo que está lá aqueles ônibus que estão lá não aguenta seis meses não porém e tem uma promessa de dar uma recuperada na estrada porque o fato real de ônibus não funcionar e de não prestar não é aluno não que todos aqui já foram aluno todos já foram adolescente todos já deram um grito dentro do ônibus já furaram a cadeira com o bico da caneta a realidade é essa que todos eu quero que um levanta a mão e diga que não fez isso tá certo então assim isso não é fato real de dizer que não tem transporte escolar durante 23 dias como não houve agora já esse ano então isso não é não é justificativa alguma para que não haja transporte escolar agora se dissesse aqui viesse com a verdade e dissesse não temos estradas para rodar meu ônibus não consegue rodar ali com 5, 4, 5 mil reais que estão me pagando não consigo porque não tenho estrada aí eu ia dizer que realmente a empresa está correta e não querer aceitar aquele contrato agora dizer e vir para aqui para a mídia dizer aqui que são os alunos isso eu não concordo não pinguim jamais sou seu amigo sou sua camarada eu acredito que ainda seja um parente mas eu nunca mais nunca irei aceitar uma situação de você degredir a imagem das pessoas como foi feita aqui você hoje está lhe dizendo tudo bom é bom pelo menos está lhe mostrando que está arrependido que foi um momento de estresse uma forma que lhe interrogaram lhe apertando não sei como você mesmo disse que a forma que o blogueiro escreveu e editou criou essa polêmica você mesmo disse são palavras suas não são minhas então assim já de antemão só em você dizer que está arrependido para mim é muita coisa esperamos que não aconteça novamente essa cena espero muito espero muito porque sou de lá moro lá e quero morrer lá quero ser enterrado lá naquele danado daquele cemitério que não tem assistência nenhuma mas quero morar lá e vou dar meu sangue e brigar seja com quem for discutir com quem for tentar melhoria quem for para aquela região porque lá é onde eu moro lá é onde eu resido e lá é onde eu vou morrer e não aceito da forma de estar sendo tratada a pinguim mesmo não sendo vereador amanhã mas sou morador resido ali tenho meus filhos na escola de lá na escola particular que nem os outros tem aqui não aí diz a escola Santo Antônio é muito boa é muito boa não posso dizer que não seja escola fulano de tal primeira e por que é que a escola municipal não é boa também para filho de A de B de C como tem aqui em nossa cidade que vem para cá o que diz em mídia que a escola está em nível está em um ótimo nível que o município está bem na educação eu queria que ele dissesse que está bem e votasse os filhos dele numa escola do município não particular e mais até agora Fabiano vou passar partir a palavra para os outros eu acredito que temos réplica e tréplica como vossa excelência falou vossa excelência pode até de seu lugar aqui na mesa apartear várias vezes tirar dúvida que o objetivo primordial é esse né pode certo foi mais uma forma de desabafar da minha situação que eu vejo até peço desculpa às vezes por alterar minha voz certo mas é porque a gente realmente fica indignado de ver a forma que foi feito e a forma que estamos sendo tratados continuamos sendo tratados por esse governo que temos em Petrolândia que tem no nosso município ser tratada a zona rural da forma que está sendo muito obrigado eu tenho aqui uma solicitação do vereador Eudes vereador Noca vereador Eudes uma boa noite a todos quero cumprimentar os amigos vereadores em nome do presidente Fabiano quero cumprimentar todos os da plateia cumprimentar todos que residem na zona rural e comandantes em nome de Bianca representando o Grêmio Estudantil quero cumprimentar o senhor Carlos Alberto se não me engano o Pinguim José Alberto desculpa e popularmente a gente acostuma chamando Pinguim esquece o nome vê só primeiramente Pinguim eu queria parabenizar o senhor por estar por estar aqui nesse momento dando seus esclarecimentos eu acho que o senhor merece meu respeito e o respeito de todos daqui desta casa só pelo senhor estar presente aqui sei que muitas coisas aconteceram o ano passado sei que tivemos algumas dificuldades sei que nossos estudantes passaram por algumas dificuldades entendeu eu não condeno o senhor e nem o critico mas ao mesmo tempo eu quero até pedir a meus amigos vereadores em respeito a presença desse cidadão que veio aqui humildemente esclarecer fatos que ele mesmo assumiu nesta casa que ele pode ter se expressado de maneira talvez no meu ponto de vista inadequado onde usou alguns termos desnecessário mas talvez por fobia do momento ou por algum anseio ou alguma dificuldade não sei pra mim hoje não importa o que importa pra mim hoje é nós desta casa junto ao Grêmio Estudantil junto à população junto aos estudantes daquela localidade junto ao senhor e junto ao executivo do nosso município procurar soluções para resolver esses problemas quem sabe até sugerir algo que possa ajudar o senhor a momento nenhum o senhor vai ouvir nada de minha boca dizer se pinguim errou aquilo todo mundo erra gente todo mundo erra lógico nossa população não pode pagar mas o que eu peço a esta casa é que vamos respeitar o senhor pinguim e vamos sugerir para que nossos estudantes do comandante tenha um transporte de qualidade isso sim eu concordo obrigado pois não posso qual foi o momento que a gente até o momento de respeitar o nosso amigo pinguim senhor vereador eu cheguei eu não disse que alguém desrespeitou disse que vamos ser parcial vamos manter cautela vamos não vamos deixar ele mais à vontade na nossa casa para quem sabe um dia ele poder voltar mais vezes aqui entendeu trazer soluções melhorias e algo mais obrigado vereador não posso vir para aqui para a tribuna e tapar o sol com a peneira não não posso vir para cá e dizer que parabenizo que faço isso faço aquilo o senhor está correto quando diz que tem que procurar as providências então foi as perguntas que eu fiz o que foi tomado de providência justamente na parte que se diz que tem entorpecente que tem cachaça qual foi a medida porque se não se aconteceu o ano passado o ano todo então vai acontecer esse ano de novo se não tomar as providências doutor não é só colocar os outros não aconteceu não está dizendo aqui não tem relato dizendo então foi isso que eu sugerei qual foi as providências que foram tomadas não teve resposta então eu não estou vindo aqui para dizer aqui para chegar aqui e ficar blá 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 e dizendo coisa não doutor eu lhe respeito respeito o pinguim agora eu queria que o senhor também desse sugestões não é só dizer que defende que não vai egridir que não vai não em nenhum momento eu vou agredir nem vou degredir a imagem dele não nós fomos os representantes de lá os alunos de lá o próprio grêmio que já existia não foi chamado nem convidado para tratar desse assunto e dizer ó tem um fulano de tal aqui por nome de cicrano que está fazendo isso e vocês como grêmio vamos ver o que a gente pode tomar de decisão isso é que é a atitude digna de um secretário e de uma pessoa que esteja envolvida com a nossa educação doutor não vim aqui tapar o foco peneiro me perdoe não com certeza então vamos sugerir propostas para que nossos estudantes tenham transporte de mais qualidade pronto para mim finalizou vamos sugerir vamos ajudar o rapaz é fácil doutor é fácil doutor é fácil é muito fácil a empresa que foi contratada ela não tem uma cláusula não não tem um contrato não existe não então que se cumpra meu velho quem tem que fazer cumprir o contrato quem tem que fazer sou eu você o povo tem que ser quem foi que contratou foi eu foi o senhor o senhor participou da licitação o senhor é dono da empresa tem alguma então pronto então o que tem que fazer é dessa forma a empresa que é contratada ela ganha ela ganha o recurso é nosso é nosso é nosso é do nosso povo então quem tem que fazer isso são eles a empresa não vir chegar aqui e fazer o que está acontecendo novamente já deixando os alunos no meio da estrada concordo concordo com o senhor que devemos sim fiscalizar as empresas responsáveis e o bom desse debate é que quem ganha com isso é o povo obrigado vereador Noca eu queria lembrar aos novos colegas que essa sessão aqui nem ela é para desrespeitar ninguém nem para também aplaudir ninguém assim no sentido da palavra a sessão é sim para tentar resolver os problemas do transporte escolar e tirar todas as dúvidas de nós vereadores e é isso que nós estamos fazendo entendeu eu desde já também agradeço a presença do Nobre Pinguim que veio aqui responder as arguições dos vereadores então vamos aproveitar o máximo dessa sessão para que a gente tire nossas dúvidas e tire nosso procedimento o que nós vamos fazer após essa entrevista né então eu vou passar a palavra para o vereador Noca senhor presidente senhoras e senhores vereadores povo aqui presente eu quero agradecer a presença de vossa senhoria senhor José Alberto no sentido de que pensava também que o senhor ia trazer coisas concretas mas infelizmente não é o que estou vendo foi interpretado pelos vereadores no sentido de contrato e que nem vossa senhoria sabia valores e nem também sabia se nesse contrato existia cláusula para um aditivo nem também saber os valores de aditivo que aditivo tem seus valores aditivo não pode ser feito aleatoriamente ele tem que ter os seus valores ele não pode ser 100% do contrato que para ser 100% do contrato ele tem que ser licitado depois mas eu queria somente fazer algumas ponderações aqui não quero lhe fazer pergunta de momento algum algumas ponderações eu teria que fazer aqui infelizmente já é pela segunda segundo ano que acontece essa problemática com relação ao transporte escolar eu acho senhor José Alberto que os filhos dos pais e os alunos de Petrolândia merecia coisa melhor que para isso Petrolândia tem condições provou o vereador Carlos Alberto do repasse do governo federal só para o transporte então nós temos uma prefeitura que não é das piores eu vou citar Tagaratu tem um município que dá 3 vezes o de Petrolândia em área territorial e lá o transporte escolar é digno é digno dos alunos infelizmente Petrolândia eu não vejo isso mas eu tenho certeza mesmo uma coisa seu José Alberto que Petrolândia verá coisas melhores no futuro porque o governo que está aí não merece não é digno de ser governo de Petrolândia quero registrar a presença aqui dos ex-vereadores Ribeiro Paulo de João de Zeca que se encontra ali nos assistindo também muito obrigado amigo pela presença registrar a presença dos blogueiros Alex Santos Eduardo Alcântara observo aqui que o pessoal do Conselho Tutelar se encontra aqui quem for do Conselho Tutelar levante a mão ali acho que eu estou vendo ali quatro, cinco nós só mudando um pouco aproveitando a presença de vocês nos procuraram no sentido de tentar argüir junto ao prefeito para que tenha aumento do salário de vocês e nós nos comprometemos de mandar para todos os vereadores um ofício em nome dos onze pedindo reivindicando esse aumento para vocês então eu quero dizer aqui a vocês de primeira mão já que vocês estão aqui que o ofício foi assinado agora há pouco por todos os vereadores aqui presentes tá certo então vamos enviar para o executivo e lá vocês vão fazer vão fazer gestão também junto com os vereadores de situação para que seja realmente dado esse aumento a vocês que é tão merecido mais vereador Juarez boa noite a todos boa noite os ouvintes da rádio web quero cumprimentar o presidente dessa casa os colegas vereadores o advogado William Carvalho aqui presente os blogueiros quero primeiro agradecer essa casa legislativa por convocar o secretário executivo de transporte para fazer suas explicações cumprimentar e agradecer José Alberto por vir fazer essas explicações nessa casa quero lhe agradecer primeiramente e dizer que a grandeza de um homem pinguim não está em sua arrogância mas sim em sua humildade de reconhecer que errou e pelas suas palavras vejo que na entrevista que o secretário deu foi infeliz em algumas colocações mas está aqui reconhecendo humildemente que errou eu queria lhe fazer uma pergunta secretário o presidente perguntou se você estava tinha condições competência para ser secretário eu gostaria e você respondeu sim eu gostaria de saber do secretário se o secretário fez alguma capacitação sobre transporte escolar e outra coisa sabemos que o secretário pegou o ano passado já o caminho andando e esse ano não tem desculpas tenho certeza que você vai procurar resolver essas problemáticas que existem no transporte escolar e perguntar também se tem algum aluno hoje da zona rural que o município deixa de pegar e levar à escola era só isso muito obrigado a todos é senhor joara é isso é o seguinte quando você perguntou se eu tenho condições tudo bem não tenho nenhum aluno sem deixar de pegar na zona rural sobre o transporte escolar a lei é o seguinte categoricamente pegar o aluno em casa e deixar na escola mais próxima espaço rural lá no estatuto do transporte escolar está dizendo obrigação de trazer de pegar o aluno em casa e deixar na escola a escola mais próxima nunca onde o pai o aluno quer na escola mais próxima de sua residência eu participei de uma capacitação ano passado em Salgueiro no Tribunal de Contas aonde foi estava as cidades do interior de Pernambuco Petrolina várias cidades Tacaratu de todas só tinha 13 cidades do interior de Pernambuco por incrível que pareça várias cidades só tinha 13 no primeiro dia no segundo só tinha 11 o instrutor passou o seguinte ano 2016 o transporte tem que ser regido da seguinte forma o aluno tem que passar 45 minutos dentro de um transporte escolar aí eu pergunto aos senhores se aqui dentro do município o aluno que sai do Limão Bravo para vir para a escola São Francisco ele vai ter que percorrer quantos quilômetros saindo da Grovila 1 9 10 7 6 5 e 4 e vir para a beira do rio ele vai gastar 45 minutos não ele vai gastar muito mais prioridade transportar o aluno da zona rural para a escola mais até o destino a escola mais próxima como por exemplo se eu tenho um aluno que estuda no São Francisco do Limão Bravo eu tenho um aluno que estuda na Grovila 1 um aluno na Grovila 1 este ano um na Grovila 1 na Grovila 10 na Grovila 8 na Grovila 9 7 6 5 e 4 vim pela beira do rio pegar os alunos da beira do rio e chegar na escola São Francisco 1 hora da tarde quer dizer que o aluno vai ter que sair de sua casa da primeira Grovila em torno de 11h30 do dia para poder chegar na escola porque o transporte escolar no espaço rural na estrada rural é velocidade de 40 km por hora eu não posso passar disso na estrada rural no asfalto não é 70 km que é o limite de estrada de asfalto agora a estrada de estrada é 40 km isso foi o instrutor que passou para mim não só para mim para todos os municípios que estavam lá eu tenho que fazer a chamada este ano do aluno que entrar dentro do ônibus na frente de sua casa tem que ter a hora que ele subiu no ônibus e a hora que ele desceu na escola a mesma forma de retorno a hora que ele subiu na escola e a hora que chegou em sua casa tem que passar isso e quem faz isso? quem vai fazer isso este ano colocar no sistema vai ser Júnior Pariconha ok veja só vereador só quero agradecer muito obrigado pela resposta bom eu vou fazer aqui umas perguntas onde eu estou na dúvida ainda eu observo aqui que existe um contrato 043-2014 de prestação de serviço entre a prefeitura a secretaria de educação e a empresa Rocha Sena transportes e serviços dentro desse contrato existem várias cláusulas a minha pergunta é o seguinte se essas cláusulas estão sendo cumpridas por exemplo não vou citar todas aqui mas algumas onde há dúvida vou começar pela segunda logo ela cita aqui número de roteiros são 31 confirma? confirma foi licitado no ano 2014 31 e hoje dentro desses 31 eu vou usar se não me engano 27 roteiros espécie de veículo ônibus micro ônibus vans com capacidade mínima para passageiros sentados definida conforme o anexo 1 do edital hoje estão sendo usados realmente isso que está aqui ônibus vans ou tem outro tipo de veículo? tem outro tipo que é um Fiat Uno que é alocado aqui na Agrovila 2 é transportar os alunos para a escola da Agrovila 2 e no espaço rural tem duas D20 que vem lá da Baixa Querida que lá só entra carro e traçado não tem como você colocar é cabine dupla e em cima não tem como espaço para você colocar uma segurança que você vai ver aí nos documentos que tem a foto de duas D20 cabine reconhecida pelo órgão fiscalizador aqui tem outro item que esse é que eu fico muito na dúvida ele diz que o ano de fabricação isso foi em 2014 nós estamos em 2016 ou seja dois anos depois em 2014 o ano de fabricação desses veículos não poderia ser inferior a 2008 para ônibus e 2010 para micro ônibus e vans eu observei antes de vossa excelência responder eu observei até na própria documentação aqui que chegou para a gente aqui que existe ônibus até 83 ano no 83 a pergunta pode? pode segundo o instrutor o dia que eu fui ele disse olha mesmo o ônibus saindo zero daí de fábrica ele tem que ter o selo com a identificação autorizado transporte escolar que todos esses carros ele tem que ter cinto de segurança extinto todos os dedos de segurança para o transporte escolar ele disse o seguinte o ano não importa o ano não importa se o órgão que fiscalizador ele deu atestou que aquele ônibus é para transportar está adaptado a transportar ele pode ser transportado veja isso eu acho uma irregularidade porque o que vale é o contrato certo então isso aqui nós vamos nós vamos questionar isso não sei como nós vamos questionar mas eu acho que o instrutor ele não pode passar por cima da lei do contrato como é que você diz que no contrato só pode um ano 2008 para cá ou seja mais novo aí o instrutor chega e diz não mas ele sendo um ano 1970 estando bonzinho lá ele pode então não precisaria ter esse item aqui de exigência mas o instrutor ou o órgão que ele disse Inmetro Detran Ciretran ou um órgão que faça a inspeção se ele aprovar se ele der o selo de aprovação do transporte eu não vou te contestar porque ele está ali para dizer se o ônibus ou não só para complementar aqui foi isso que ele me passou veja isso aí nós vamos o doutor William está aqui como advogado não da câmara mas um advogado contratado por nós vereadores da oposição para nos auxiliar nisso aí eu queria doutor William que você observasse isso aí o que é que a gente vai fazer para ser respeitado esse item que não é um instrutor que vai chegar aqui vai dizer que um ônibus velho presta para andar então se tem na lei lei é lei se tem na lei é para ser cumprida lei não se questiona se cumpre aqui eu estou observando que tem bancos apropriados para o transporte de passageiros isso eu não observo não observo bem não observei bem mas possuir equipamento de segurança dentro das normas da legislação do trânsito esses dois itens eu concordo porque o instrutor é quem deve o vistoriador é quem deve realmente dizer se está em condições ou não veículos com toda documentação em dia a gente observou na documentação que chegou alguns aqui que não estavam com o documento mesmo mas estavam com comprovante de pago o veículo não poderá faltar a linha os dias que não fazer será descontado desde que não estejam descritos na cláusula terceira está sendo cumprido isso diante do conhecimento aqui é outra dúvida eu pulei aqui uns três itens para cada ônibus contratado a empresa deverá disponibilizar de um cuidador para acompanhar o trajeto um funcionário não a lei não permite a lei do transporte escolar não permite andar uma pessoa dentro do ônibus o cuidador o professor como a Jair falou não permite a lei não permite pois é está aqui no contrato então eu acho até que esse contrato foi copiado salvo engano que se tem aqui só dois itens aqui que eu questionei o contrato diz uma coisa e o instrutor diz outra a outra lei diz outra então é objeto de questionamento doutor a outra pergunta pegando carona aqui no colega vereador Juarez onde ele diz que vossa excelência diz que pegou já o ano passado com o bonde andando né mas o que é que a gente pode esperar nós como vereadores representantes do povo aqui no sentido de que essas falhas né Juarez acho que você falou nesse sentido que essas falhas esse ano não sejam repetidas a gente queria escutar isso de vossa excelência Fabiano como eu disse no início que a entrevista que eu dei o ano passado foi uma forma de pedir ajuda e pra isso como Dilma na escola e comandante da reunião pediu que a fiscalização seja feita por pais alunos que é uma forma de ajudar porque eu estou aqui no na prefeitura como é que eu vou fiscalizar um ônibus lá não é Juarez que vai passar um zap não eu tenho que ser por escrito então a primeira pessoa é a diretora a diretora da escola recebe passa para o órgão que é a GRE e a GRE entra em contato com a prefeitura ou comigo porque é a forma de a gente ver onde é que está a cena falha se é comigo se é onde for é para a gente resolver é isso que eu quero dizer o modo que eu vou fazer e trabalhar esse ano é a partir saiu a prorrogação do aditivo que é em cima desse 2014 para terminar esse ano como não está todo 100% porque o transporte do estado foi regularizado está com uns 8 dias mais ou menos 15 dias antes da reunião do comandante é isso que eu tenho a dizer bom alguma coisa a gente já viu que está sendo feito que é em relação a oficializar tudo que há de errado tudo que vem a acontecer de errado isso aí para dar ciência a pai de aluna a diretor a funcionário de prefeitura correto? correto ó Fabiano veja só no início do ano as aulas do município iniciaram no dia 14 de fevereiro eu já estava com tudo pronto trabalhei às pressas para fazer o transporte do município no dia 16 de fevereiro que o secretário pediu ao Alonival para ajuda foi pedir às escolas do estado a lista dos alunos porque diante o quantitativo de alunos é que eu vou montar as rotas trabalhei fazia quando voltava não tem mais aluno lá se ia desmanchar o que tinha feito e fazer de novo então se eu tivesse antecipado já o quantitativo de aluno eu já tinha montado há muito tempo o transporte escolar mas devido à dificuldade alunos se matricularam ainda estão se matriculando ainda tem gente que está se matriculando eu monto um quantitativo eu montei no mês de fevereiro no final de fevereiro quando passaram o transporte do estado eu fiz Agrovila 1 e 2 46 alunos hoje eu estou com 90 então tive que desmanchar o que eu tinha feito e fazer de novo entendeu algum colega mais quer fazer alguma vereador Carlinhos boa noite a todos gosto de saudar o nosso presidente Fabiano os vereadores a vereadora Dona Santa o nosso advogado doutor Willian e o pessoal que está presente Pinguim sua presença hoje nesta casa foi muito importante porque você como secretário executivo você respondeu você fez um diálogo com os vereadores e isso é muito importante para a população do Petrolândia nós somos fiscais e os fiscais são cobrados pela população eu acho se viesse constantemente um secretário executivo secretário geral aqui nessa casa era importante para o nosso diálogo um diálogo que sadia sem nenhum problema para discutir os problemas do nosso município sugestões críticas isso é muito importante na administração do executivo e você está de parabéns pela sua presença pelo seu diálogo com os vereadores com a população mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre segurança eu acho que segurança é uma das coisas mais importantes no transporte escolar eu estou aqui com a lei na mão mas nós sabemos a lei diz o seguinte que semestralmente no início de janeiro fevereiro são feitas as visturias de todos os veículos que transporta estudante e também no segundo semestre está acontecendo isso com nossos veículos senhores vereadores Carlinhos olha dia 9 agora de março ou de abril vai ser feita a vistoria nos veículos que vão transportar dia 9 de abril porque eu terminei de montar o transporte agora a gente foi montar tudo atrasado do estado a gente não tinha os veículos para montar ninguém sabia quais eram os carros que iam trabalhar dia 9 vai ser feita a vistoria dos veículos pela empresa a empresa rocha a cena traz o instrutor traz a pessoa e vai fazer a vistoria dos veículos para fazer toda a documentação mas Pinguim aqui diz o seguinte a vistoria é pelo funcionário do Detran do Pernambuco tem que fazer uma vistoria aqui tem alguns índices para ser aprovado na inspeção o veículo deve estar registrado na condição de passageiro apresentar uma faixa horizontal na cor amarela com 40 cm de largura a meia altura em toda extensão das partes laterais e traseira do veículo com o nome escolar em preto sendo que no caso do veículo de carroceria pintada na cor amarela as cores indicadas devem ser invertidas além do equipamento registrador instantâneo de velocidade o transporte escolar deve possuir todos os requisitos e equipamento obrigatório estabelecido pelo conselho nacional de trânsito contra apenas motorista habilitado na categoria D com idade acima de 21 anos pode dirigir esse tipo de transporte a licença também é concedida a condutores que tenha sido aprovada em curso especializado e que não tenha cometido qualquer instrução grave ou gravíssima olha senhor Carlinho é isso mesmo só quem faz a vistoria aqui no transporte é uma empresa que está aqui na frente do Fabiano no papel não sei o nome dela ela é da Bahia se não me engano ela é quem dá o laudo aprovando todos os itos agora se o carro não está apto ele é quem quem sabe não é eu vê só é outro ponto de questionamento aqui ora senhoras e meus senhores no mínimo não se encontra uma coisa com a outra primeiro lugar é o que o vereador falou aqui as aulas começaram quando pinguim dia 14 de fevereiro 15 de fevereiro as aulas começaram vereador aí os ônibus começam a rodar e a vistoria vem ser feita no dia 9 de abril no mínimo é uma coisa que não se dá para engolir muito não não Fabiano mas deixa eu explicar vai ser feito dia 9 porque o atraso do estado não é por causa do município o município é que começou antes mas como eu montei um para depois desmanchar e fazer de novo e os carros como o Rogério mesmo sabe chegou a semana atrasada a semana passada foi segunda-feira semana passada segunda-feira então eu tenho que saber quantos veículos vai ser colocado no transporte para depois ser feita a vistoria mas mesmo assim os que estavam rodando já foram vistoriados no começo do ano é exatamente é isso que eu estou dizendo mas tem um esse que estão rodando esse que estão rodando ele foi feito a vistoria o ano passado no mês de julho a cada seis meses por exemplo vai ser feito uma agora em abril quando for no mês de julho para agosto vai ser feita outra ela é válida durante seis meses é isso duas vistorias por ano então veja é como se a raposa tomasse conta das galinhas né vereadora a empresa a própria empresa contratada ela traz o vistoriador então por aí vocês eu acredito que o órgão competente mesmo para fazer essa vistoria não tem nada contra o vistoriador nem a firma que vem fazer mas acredito que teria sim que ter também um acompanhamento de um funcionário do Betran para verificar essas informações é lei lei é lei já disse em outra oportunidade lei não se questiona lei se cumpre né então eu vou passar também para o doutor o William para que ele coloque isso como inclusive no dia 9 de abril a gente queria que não sei se vai ser preciso oficializar mas queria uma comissão de vereador um ou dois do legislativo para acompanhar realmente essa vistoria até para a gente passar para a sociedade para os pais de alunos para os alunos como é que é feito isso né porque muitas vezes a gente é cobrado durante todo ano o pessoal os pais de alunos alunos mesmo só esse ônibus está assim 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 e a gente não teve a oportunidade de acompanhar quando a gente vai ver que pede uma documentação aconteceu seis meses atrás então a gente queria o apoio nesse sentido foi quando eu não sei se foi acho que essa daí é de de julho não a vistoria dos outros aqui não não essa aqui julho 13 de julho então eu não sei se eu acho que vamos já que temos o dia do dessa vistoria independente da gente oficializar um ofício para o poder executivo a gente queria o seu apoio no sentido de que passe para a gente essas informações para que a gente possa acompanhar isso também essa essa vistoria aí nesse visto que isso é um é o veículo que vai carregar aluno ele carrega muitas vidas de jovens de pessoas que necessitam de uma segurança a mais até então é isso que a gente quer ter essa certeza mas algum colega quer se pronunciar vereador eudes é bem breve né antes de passar desculpa eu citei aqui registrei a presença de ex-vereadores também temos a presença da ex-vereadora que se encontra aqui também assistindo e dando a sua contribuição com a palavra vereador eudes é Fabiano eu quero ser bem breve e porque eu quero pedir permissão ao senhor presidente e aos demais que eu vou ter que me ausentar que eu tenho que resolver uns problemas familiares mas desde já é pinguim é como foi dito é gratificante e muito importante sua presença nesta casa como sugestões algumas sugestões que eu tinha anotado aqui é praticamente o que tem nas cápsulas do contrato que o Fabiano abordou aí e sugiro também é iria também iria também sugerir como o Fabiano citou para que nós vereadores também acompanhe o trabalho mais próximo porque é fácil só criticar e na verdade eu acredito que eu particularmente poderia estar até um pouco ausente na questão do transporte escolar mas eu acredito muito que depois desse nosso debate teremos bons frutos porque eu acredito muito no seu trabalho sei que teve falha mas eu acredito muito no seu trabalho sei que o senhor tem muito para contribuir com o nosso município e espero muito que exista como que eu posso dizer acredito muito que o senhor junto com nossa gestão busque alternativas para que nossos estudantes tenham transporte de qualidade essa é a única exigência que o vereador Eudes Fonseca tem quero parabenizar o senhor e quero deixar bem claro que acredito muito no senhor e meus parabéns e uma boa noite a todos bom tem alguma vereadores tem alguma que eu vou passar agora a palavra para o vereador Silvio somente agradecer o secretário Zé Alberto dizer que me coloco à disposição uma vez que necessário for da minha pessoa no intuito de poder contribuir para melhoria cada vez mais no transporte que favoreça os nossos alunos da área rural eu estou me prontificando e me colocando à disposição nesse sentido muito obrigado pela tua presença muito obrigado então daí você bom eu acho que agora dá para quem dona santa vereadora dona santa também quero saudar o presidente desta casa os meus colegas vereadores Juarez Carlinhos João Vicente Silvio Noca Rogério o advogado do Ilam que está presente o secretário de transporte escolar a plateia aqui todos aqui não é expectativa grande para saber dos resultados o nosso alunado o conselho da escola e comandante nós sabemos que os conselhos atuam muito bem dentro das escolas então eu quero saudar também os funcionários desta casa quero dizer que foi muito bom a presença do Zé Alberto meu ex-aluno que ele veio na esperança de cada vez mais de cada vez mais a gente se unir a esta casa e também a gente ajudar no que for necessário essa casa está à disposição da comunidade porque uma andorinha só não faz verão mas nós aqui somos onze pessoas que podemos também nos dar mão nessa parceria do município com o estado sabemos que a reunião foi com Dilma que é a representante legal do estado mas a prefeitura de Petrolândia também tem a sua parte e nós estamos aqui para ajudar nem tudo às vezes está em 100% como a gente pensa mas nós sabemos que esses alunos têm o direito a um transporte digno um transporte um transporte que eles vá e volte sem nenhum problema a lei está ali muita gente só sabe a lei quando chega na reunião dos pais na escola mas que os pais procurem acompanhar mais se tem algum pai aqui do comandante da escola São Francisco não sei não estou vendo alguém aqui mas que é muito importante a presença dos pais e assim levando ao conhecimento das pessoas os problemas pequenos para que não daí desses pequenos não surjam os maiores nós sabemos que transporte escolar tem que ter tudo de acordo com a lei ninguém pode dizer não nós vamos vamos arremediar aqui vamos sair fora da lei não gente se tem lei tem que ser cumprida e nossos alunos merecem ter um transporte com qualidade para que favoreça cada vez mais a sua aprendizagem e os pais fiquem em casa tranquilos então quero dizer da entrevista que ele fez eu não estava lá a gente só pode comentar algo se tiver por dentro para que possa dizer aquilo que é certo eu não vou dizer nada da entrevista dele porque eu não participei da reunião não sei mas acredito que ele como secretário qualquer dificuldade pode também chegar a procurar um vereador tanto faz oposição como situação todos nós aqui estamos à disposição da comunidade principalmente a comunidade escolar eu como professora dou muito apoio e quero que isso aconteça que tudo de bom aconteça aos nossos alunos principalmente os que vêm das agrovilas para a escola São Francisco para o comandante para a agrovilas dois dos mandantes nós sabemos que é uma rotina mas são pessoas dignas que merecem ser bem tratados e espero que Zé Alberto como ele já disse ali que está cheio de esperança de coisas melhores para 2016 e conte com o apoio desta casa e de todos nós que temos interesse que vocês façam um bom trabalho nosso alunado eles são pessoas importantes sem eles não existe escola e também a aprendizagem para eles é o futuro que os pais tem é a esperança dos pais é a educação dos seus filhos então eles precisam de ter uma dignidade um respeito maior mas nós sabemos que a prefeitura de Petrolândia desde 1996 que transporta aluno do município de Itacaratu e dessa redondeza toda agora os problemas maiores surgiram agora não sei se é por conta de empresas eu fui diretora na escola São Francisco mais de 20 anos e os alunos Rogério mesmo foi meu aluno e muitos aqui que são professores hoje que são de de outras áreas já de de serviço prestado ao município tudo usavam esse transporte agora nós não podemos dizer que esses alunos vêm só de brincadeira porque eles são jovens eles precisam de animação mas essa animação tem que ser uma animação controlada para que eles possam quando chegar na escola chegar bem tranquilo sem medo do transporte e encontrar uma paz e levar uma paz também na volta dentro desse transporte agradeço a presença de todos que estão aqui nessa esperança e quero dizer que essa casa está pronta para ajudar nós aqui não temos não trabalhamos por sigla não nós trabalhamos pelo povo um é PT outro é PSB outro é PMDB mas todos nós o mesmo objetivo é cuidar bem da comunidade principalmente os nossos alunos da escola muito obrigado e Zé Alberto cumpra aí tudo que você está dizendo se precisar de apoio nos procure muito obrigado Ana Santa vou passar a palavra agora para o doutor William Carvalho Júnior ele faz as considerações aí da parte jurídica e política do que foi passado aqui do que foi falado no decorrer dessa sessão boa noite comandado de Petrolândia nobres vereadores nosso presidente aqui Fabiano Juarez Carlinhos João Vicente Silvio Dona Santa Noca e meu amigo Rogério Novaes veja bem agradecer aqui a presença do secretário executivo mas eu queria lembrar a população que a presença dele aqui é obrigatória mesmo que ele tenha vindo aqui mas quando a casa do povo o delegado legislativo convoca um secretário seja secretário de governo ou secretário executivo a presença dele é obrigatória caso ele não tivesse vindo as medidas cabíveis seriam tomadas ele teria que estar aqui presente de todas as formas observamos que na verdade há um descumprimento de normas e descumprimento do próprio contrato que foi feito pelo executivo muitas ponderações foram feitas aqui e observamos apenas respostas vagas mas sem nenhum resultado efetivo por parte do executivo certo vimos por exemplo que nenhuma medida foi tomada em relação ao motorista que expulsou os alunos e deixaram que eles terminassem o trajeto da escola para casa a pé isso foi levantado aqui pelo Grêmio Estudantil e o secretário na resposta vaga na verdade sequer respondeu a indagação feita a esse respeito quero lembrar senhor secretário que a administração pública ela é regida por princípios legais e um deles é o princípio da legalidade o qual é o mais importante a gente não pode criar contratos que não seja dentro da norma e esse contrato aí ele está dentro da norma quando por exemplo o executivo contrata um carro com quase 33 anos de uso está descumprindo o que está no contrato descumprindo o que está na lei certo ah porque o instrutor disse lá em Salgueiro que podia a gente para poder fazer um contrato para firmar qualquer coisa com a administração pública a gente não tem que segurar na palavra do instrutor não estou questionando a capacidade dele estou dizendo só que eles estão descumprindo uma ordem legal que a lei é quem diz qual o tempo e quem deve fazer a instrução bem dito pelo vereador Fabiano é como se a raposa estivesse cuidando das galinhas quem vai fiscalizar quem vai vistoriar é a própria empresa eu digo que nada foi feito de efetivo pelo próprio tempo pelo próprio tempo da vistoria o senhor afirmou aqui para a gente que a última vistoria foi em julho e a lei disse que ela tem que ser feita de seis em seis meses seis meses acabou em janeiro só vai ser feita a vistoria em abril se alguma coisa tivesse acontecido com os alunos mês de fevereiro ou março que seria feito pela administração pública isso é uma boa indagação que estão dois meses aí com qualquer tipo de transporte que a gente não sabe não tem como fiscalizar outra coisa que chama muita atenção certo e uma atenção bem grande é a questão que o senhor afirmou em sua entrevista e aí esse pedido de socorro eu acho que veio pelo meio equivocado porque existem instituições existe a Câmara de Vereadores existe um Conselho Tutelar que o senhor poderia ter procurado essa ajuda e não um órgão de imprensa que na verdade o que se observa é que foi uma forma de jogar os alunos contra a população a Ruti saiu pela culatra porque o Legislativo está atento está observando as questões ilegais que estão acontecendo no município de Petrolândia por exemplo o senhor afirma que está tendo tráfico de drogas e uso de drogas nos ônibus foi perguntado qual medida efetiva foi tomada a resposta foi dada eu não quero expor ninguém veja bem não é um querer do secretário não é um querer do poder executivo é uma obrigação se está ocorrendo um crime dentro de uma repartição pública se está ocorrendo um crime dentro de um transporte escolar que é público paga o dinheiro de vocês contribuindo tem que ter uma fiscalização das autoridades sequer a polícia foi chamada para observar essa questão de crime que supostamente estava acontecendo conforme a palavra do senhor no blog é gota d'água se não me engano então observamos que nada nada foi feito a pergunta é continua acontecendo essa situação não podemos afirmar porque nada foi feito então na verdade o que se observa é que não foi feito a historia a licitação está equivocada parte do aditivo se o contrato está errado como é que eu posso fazer um aditivo de algo que está errado como é que eu posso prorrogar e dar continuidade aquilo que está errado então vemos está observando que não foi procurado órgãos competentes respostas vagas sem o efetivo combate aos abusos sem procurar as instituições corretas e sem na verdade respeitar o povo de Petrolândia e principalmente os princípios legais é o que eu faço aqui de apurado vamos fazer um relatório repassar para essa casa legislativa para poder a gente tomar as medidas cabíveis em relação ao que está acontecendo agradeço peço desculpa pelo adiantado da hora se foi delonguei nas palavras mas é o mínimo a gente pode falar está ocorrendo várias várias ilegalidades aqui no município de Petrolândia e em relação ao transporte escolar e os estudantes é quem estão pagando essa conta não deveriam estar pagando essa conta a verdade é essa está havendo um descaso um descumprimento de ilegalidade um descumprimento da lei uma inobservância da lei e um descumprimento de um próprio contrato que foi firmado pelo poder executivo é isso que a gente observa muito obrigado algum colega vereador deseja se manifestar vereador Rogério quando o doutor William se pronunciou então ele só fez afirmar as indagações feitas dentro do início sobre a situação que foi contestada pelos alunos pela situação dos ônibus quando se fala em vistoria eu ouvi bem de motoristas de ônibus e são feitos seis meses você pegou o cargo ano passado há dois anos dois anos 2015 2015 você sabe que o que mais me adivira é justamente lá na zona rural tinha motorista que nem habilitação tinha nem habilitação tinha eu vim para essa casa falei aqui na tribuna arrumei um inimigo lá dentro arrumei um inimigo e o cara ficou com raiva de mim porque eu tirei o pão da boca dos filhos dele porque ele estava trabalhando há mais de sete meses ninguém nunca tinha visto isso aí foi onde eu falei para ele não, você quer ficar com raiva de mim você vai ficar mas eu também sou pago justamente para fazer o contrário do que você está fazendo eu sou pago para fiscalizar e ver porque amanhã se aconteceu uma coisa pior um acidente uma situação diferente aí é que você vai ver que eu estou te ajudando eu não quero que chegue a esse ponto mas eu vou mostrar que eu estou te ajudando e ajudando o próprio município sem contar as vidas que poderia estar salvando ali naquele momento então assim a gente fica triste de sentar aqui ouvir agora respostas vagas todas as indagações que foram feitas quais as providências que foram tomadas não foi respondido o que se diz ah não porque agora vê os ônibus eu estou dizendo aqui aí eu já afirmo novamente eu tenho certeza que os ônibus que estão lá já estão dando problema e se continuar dará mais aí a gente vê o contrato a empresa não está conseguindo contratar mas ela não conseguiu ganhar a licitação se ela conseguir ganhar a licitação ela tem que provar que tem condições de assumir eu acho que eu estou certo acredito que quando se ganha uma licitação existe uma forma de dizer assim eu tenho que assumir se o contrato está errado não é você que está errado não você não participou do contrato você não participou da licitação tenho certeza que não você está para administrar essa situação não estou aqui crucificando dessa parte aí não aí sim mostra mais um despreparo do governo que está acontecendo dentro do nosso município dos planejamentos que tanto foram citados aqui que é dessa forma isso aí se chama licitação indicada é fulano e acabou-se é a única prova que a gente está tendo aqui dentro dessa situação é a única coisa que eu estou vendo de clareza é que foi fulano que ganhou e vai ganhar e vai continuar mais um ano então a gente fica dessa forma a gente fica sem saber nem o que fazer ficamos de mãos atadas porque dizer aqui que você veio respondeu até agora eu não vi resposta concreta do que aconteceu e se foram tomadas as medidas porém acho que nenhuma nenhuma foi tomada nenhuma medida o ando está rodando está aí não é vamos dizer assim não foi uma iniciativa de amenizar foi o direito que está sendo que tem que ser feito pelo município é direito do aluno é direito da comunidade de receber esse trabalho o governo do estado está cumprindo com sua parte pelo menos é o que a gente está sabendo e o município está faltando com a sua parte que é justamente essa de trazer o transporte de qualidade de fiscalizar o transporte realmente está dentro do nível e dentro do que está aí dito e escrito no contrato e a gente vê que vai ser mais um transtorno esse ano que era Deus que não que era Deus que não mas de antemão Zé Alberto quero deixar bem claro não vim aqui para lhe crucificar em cruz o que eu quero é que você cumpra com o seu dever que denuncie os ônibus que estão irregular que você também diz que não acompanha então é uma falha tem que acompanhar porque se é na zona rural você é aqui aí é um problema que tem que ser sancionado por você e pelo gestor seu trabalho é esse é acompanhar e fazer com que o aluno saia de casa e chegue na escola e saia da escola e chegue em casa como você mesmo disse em suas palavras então esse isso para isso você recebe quem paga somos nós o povo então isso é o que tem que ser feito e tem que ser cumprido são regras são leis como você mesmo disse aí que as leis são para ser cumpridas porém é o que eu fico estranhando é para ser cumprido o professor no andar é para ser cumprido o extintor mas não é para ser cumprido o aluno chegar na escola porque não está chegando não pode contratar um funcionário para colocar dentro do outro mas dentro do contrato diz quer dizer isso pode ser uma clausa que uma empresa ganha uma licitação quando você bota o edital a empresa diz eu tenho um funcionário para fazer isso então eu fui desclassificado porque eu não tinha ou eu estou errado eu acho que eu não estou errado está certo então acredito que os novos vereadores de oposição de situação como dona santa mesmo disse acompanhar mais de perto é um dever nosso é uma obrigação nossa também quantas vezes eu não venho a essa tribuna reclamar dizer da situação que está acontecendo aí eu deixo também um recado para os novos amigos e colegas da mesma forma que foi fiscalizada as escolas e foi dada uma melhorada vamos fiscalizar os 11 agora vamos deixar só os 5 6 ou 2 ou 1 não vamos os 11 nós não somos 11 vereadores do povo então que vai os 11 ou será que é 6 do povo e 5 do prefeito eu acredito que não acho que aqui todo mundo é vereador do povo e deve cumprir com o seu dever e é dever nosso ajudar na fiscalização é dever nosso cobrar tanto de Zé Alberto como do prefeito como do estado seja de qual for o órgão da empresa que está sendo contratada que foi contratada isso é dever nosso acredito que não cabe só a Rogério Vereadorzinho da Agrovila que só faz fumaça que só faz espuma eu não sou executivo eu sou legislativo então eu tenho que fazer a fumaça e a tanta espuma como o gestor costuma dizer em suas entrevistas eu faço a fumaça ele vai lá e limpa que é o dever dele eu tenho que fazer que é para ele poder dar um trabalhozinho dele para ele limpar então essas são minhas palavras agradecer a você eu não posso nem agradecer que é uma obrigação sua estar aqui eu acho que tenho que ir foi uma coisa normal não tenho como chegar agradecer por ter vindo que é uma obrigação minha e sua de estar aqui nós somos representantes do povo somos pessoas que o povo paga nosso salário então nós não estamos cumprindo mais do que a nossa obrigação e deixo aqui as minhas últimas palavras é que eu peço a você como se conhecemos há muito tempo você sabe muito bem que qualquer outro aqui dá necessidade de cada um daquelas agrovilhas porque você morou lá sua mulher morou lá seus filhos moraram lá estudaram lá quem sabe é porque a casa quem sabe é porque a casa legislativa não tinha aberto os olhos para essa situação então hoje a gente está vendo essa situação e fazendo o trabalho e a gente acredita que tem que ser dessa forma então quero agradecer e encerrar minhas palavras muito obrigado e pode ter certeza Pinguim que esse só tem um olho só mas esse aqui enxerga por dois eu vou estar na cola muito obrigado bom o que observamos aqui estamos aqui no finalmente o que observamos aqui Pinguim é que e que deu para entender que vossa excelência é da parte operacional do sistema de transporte público correto? correto nada de 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 contrato essa parte burocrática então nós vamos tirar os encaminhamentos aqui vamos observar o que foi feito eu quero aqui agradecer a forma respeitosa como você tratou todos os vereadores aqui nessa casa dizer que nós estamos à disposição quando você precisar aqui vamos procurar solucionar esses problemas nada contra a sua pessoa que é uma pessoa a quem eu conheço de longas datas mas nós vamos botar isso para frente no sentido de corrigir o que a gestão não você o que a gestão tem feito de incorreto no sentido do transporte escolar de Petrolândia então eu agradeço a todos vocês que vieram participar dessa sessão agradecer ao doutor William Carvalho que se deslocou para essa cidade para nos apoiar e nos dar suporte nesse sentido quero convidar todos para a próxima sessão que vai haver que é no dia 30 do corrente dia 30 de março próxima quarta-feira estejam todos vocês convidados muito obrigado obrigado